Música Nesta terra ninguém jaz, pois também não jaz um rio. Noutro rio nem o mar é cemitério de rios. Nenhum dos mortos daqui vem vestido de caixão. Portanto, eles não se enterram, são derramados no chão. Este é um trecho do livro Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, de 1955. Lavrador, defunto, severino, casa amarela, emboscada, rosário, terra, capibaribe, ladainha. Através de um gênero lírico, mas sem perder o caráter dramático, João Cabral constrói a trajetória do retirante severino. Caracterizada pela contenção e objetividade, a poesia de João Cabral é baseada no cotidiano, uma aspirina de rigor estético e uso de rimas toantes. João Cabral de Melo Neto é um desses escritores que você precisa visitar pelo menos uma vez. Morte e Vida Severina ou Alto de Natal Pernambucano, como o escritor gostava de retratar o texto, foi escrito como peça teatral e pode dialogar com o romance de Graciliano Ramos, Vidas Secas, de 1938. E o que falar de Severino? Só posso dizer que ele sai do sertão nordestino para buscar vida no litoral. E nessa travessia, pensa por vezes em apressar a própria morte. Quer saber mais? Não perca tempo, corra até a biblioteca e devore esse livro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho